O Seri Cascudo, Bob Esponja falando. Só um minuto, por favor. Seu Serigueijo é a Rainha Anfitrite. Ela quer fazer o aniversário do Rei Netuno aqui. Oh, é mesmo, não é? Eu cuido disso, rapaz. Sim, Rainha Anfitrite. Muito convincente, mas tinha que ligar mais cedo para enganar o Eudine Serigueijo. Brincalhona! Eles acham que nasci ontem. Será que às sete horas estaria bom, sua majestade? Ah, senta sua espátula, rapaz. Esta noite vai cozinhar para o rei. Então acabou o dia do trabalho sem as mãos, calça quadrada. Hoje você tem uma missão mais nobre. Eu tenho a capacidade. Tá bom, tá legal. Já chega, Patrick. Obrigado. Feliz Cinco Mil Anos Vocês dois se sobrepujaram. Quase me convenceram a pagá-los. Acho que estão faltando umas decorações. Lula Molusco! O que é agora? A decoração por aqui está muito, muito pobre. Por que não penduram nos balões, por exemplo? Ah, já melhorou. Que maravilha, Lula Molusco. Excelente trabalho. E como anda aqui? Tudo pronto, seu Sirigueijo. Cinco mil lanches. Um para cada ano de vida do Netuno. Cinco mil hambúrgueres a treze e noventa e nove. E cada... Quatrocentos e... Blá, 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 blá. Ossiri Cascudo. Bem-vindo, Netuno. Deixem para o seu velho chefe aqui capitalizar numa ocasião tão importante. Nossa, você esticou o tapete vermelho? Isso não é pra vocês. É pro Rei Netuno. Hoje é o aniversário dele. Oh, espere um minutinho. O Rei Netuno vem pra cá. Oh, eu sou uma grande fã da família real. Eu adoro tudo que eles fazem. Oh, por favor, nos deixe ver eles comendo bem daqui, pela janela. Você deixa. Não seja ridícula. Por que em nome de Netuno eu deixaria vocês... Veja, Netuno comendo. Apenas cinco dólares. Restam poucos lugares. Obrigado. Obrigado. Tem troco pra vinte? Não, desculpe. Eu acho que pra você fica por vinte. Não sejam tímidos. Os lugares vão acabar logo. Saudações, meu rebanho obediente. Você tinha razão, querido. Ouvir esses mortais me aclamando já fez com que eu me sentisse melhor. Com licença, realeza real do mar. Sua mesa fica por aqui, senhor. Hum, os bancos são surpreendentemente confortáveis, apesar de não passarem de tonéis primitivos. Oh, meu marido, estou tão feliz por você estar gostando da sua festa de aniversário. E eu estou feliz porque você está feliz, minha querida. E estou feliz por você estar feliz, que estou feliz, meu rei. E estou feliz por você estar feliz, porque eu estou feliz porque eu estou feliz. É legal, pra mim já chega. E acho que vou continuar gostando desta festa desde que ninguém mencione aquele nome. Tretão! 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 Tem algum tretão aqui? Está faltando alguém na festa que vocês tenham notado? Não, não falta ninguém. Estão todos aqui. Hum, eu tinha certeza que alguém não... Olha só, bem aqui, um lugar vazio. Não é um lugar vazio, a minha esposa está sentada aí. Ah, não, não, naquela cadeira, sua alteza, nessa aqui, está vendo? Ainda está com um belo nome no cartão que eu fiz, olha. Essa não. Tretão, tão, tritão. Não conhece mesmo nenhum tritão? Não! Eu devo anotar sim ou não? Olha, tritão é o nosso filho. Mas como você pode ver, o rei não está querendo falar sobre isso, tá legal? Obrigado, querida. Prefiro não compartilhar com esse mortal confuso a história lamentável do nosso filho, o tritão. Nada que tem a coisa a fazer, não acha? Mas acho que posso contar a história. Não, não, não conta nada não, meu amorzinho. Vocês têm razão, não vou contar. Ai, que louco! Prefiro mostrar esse filme de 16 milímetros que fiz a respeito. Ai, o filme.